Um sábado de tristeza. O Brasil perde um de seus maiores talentos. Marília Peras sai de cena aos 72 anos. Ela virou um anjo, se transformou numa estrela. Os depoimentos de amigos e colegas e os grandes momentos da carreira de uma artista completa. Um mês depois da tragédia, as homenagens às vítimas do desastre em Mariana. Para conter os casos de microcefalia, o governo federal intensifica o combate ao mosquito da dengue. Na conferência do clima, ricos e pobres discutem quem vai pagar a conta para salvar o planeta. Estudantes de São Paulo voltam às ruas para exigir mais participação na reorganização das escolas. O presidente Dilma Rousseff diz que espera a integral confiança do vice Michel Temer no processo de impeachment. Futebol na última rodada do Brasileirão, os clubes que fazem contas, pensando no ano que vem. A partir de agora, no Jornal Nacional. O Brasil se despediu hoje da Dama dos Palcos, uma das atrizes mais completas da história do teatro, do TV e do cinema. Marília Pera morreu no Rio de câncer aos 72 anos. O velório foi no teatro que tem o nome da atriz. As expressões são de amigos e parentes que se sentem órfãos. Eles chegam neste teatro na zona sul do Rio para se despedir de alguém que espalhou exemplos na arte e na vida. Está difícil, ainda está muito difícil viver sem ela. Marília abriu portas, Marília abriu picadas, Marília abriu estradas, avenidas, para que nós pudéssemos passar depois dela e tantos outros que virão. Eu acho que ela foi decisiva para eu tomar a decisão. Naquela idade, assim, que você está, sabe, vou fazer isso ou não. Eu acho que ver a Marília em cena fez com que realmente eu resolvesse me tornar atriz. É difícil chegar no nível dela. Vai fazer muita falta mesmo. Eu estou arrasado. Eu amo a Marília. É madrinha, né? O teatro foi o berço. Nos bastidores ela cresceu e se tornou uma artista completa, protagonista de uma grande história que teve o último palco no teatro que Marília Pera inaugurou há 21 anos. E no palco acontece o reencontro de queridos parceiros de tantas cenas. Marília lutava contra um câncer há dois anos. Morreu em casa, às seis horas da manhã. Para o Miguel Falabella, ela era uma inspiração. Ele dirigiu e criou personagens para Marília. perdemos uma das maiores do mundo, né? O Brasil perde a maior. Você perde uma irmã, né? Claro. Perde uma companheira de cenas, de vida, de tudo. É muito, muito, muito triste. Eu não contracenava com ela. Eu tinha masterclass, né? Eu aprendia com ela. Eu ia para a Globo aprender a representar com ela. Juntos na série Pena Cova, eles gravaram episódios que ainda serão exibidos. E tu sabe há quantos anos nós dois somos casados? Pelo menos a gente vai poder ainda vê-la até o final da temporada, dando show de bola. E como definir o legado dessa atriz? Praticamente é impossível dizer o que é que ela deixa, porque é como se fosse uma enciclopédia universal, sabe? De tantos elementos bons. Uma mulher que dançava, que dirigia, uma mulher que cantava como poucas, né? E uma mulher que sempre esteve atenta à sua profissão. Nunca se deslumbrou com isso. Fazia aula de canto eternamente como o exercício do seu material de atriz, a voz. Trata-se de uma atriz que era uma bordadeira. Ela bordava os trabalhos dela. Não conheço outra atriz que tenha um trabalho tão bem acabado quanto Marília Pela. Eu comparo ela entre as grandes do teatro mundial. Ela fascinava qualquer plateia. E comigo era uma amiga inesquecível. No enterro, no fim da tarde, o agradecimento de todos, do jeito que ela amava receber. Marília Pela teve uma vida artística intensa. Filha de atores, ela se orgulhava de dizer uma mulher que subiu pela primeira vez num palco ainda bebê, com 19 dias. Panela bem útil e bem mais barata. Uma artista inteira, entregue, íntegra. Marília Soares Pera, uma carioca do Brasil. No preparo para o ofício de ser atriz, fez bonito com os pés de bailarina, com a voz de cantora, com o dom de atuar. Você tem que ser malabarista, trapezista, palhaço, vedete. Você tem que ter todas as suas possibilidades prontas. Na junção de tantas habilidades, era inevitável virar uma estrela. Em cada papel, o respeito e o amor dos grandes artistas, herança de uma linhagem de atores. Eu nasci numa família de artistas de teatro. Meu pai, Manuel Pera, minha mãe de Norá Marzullo, a mãe da minha mãe, Antônia Marzullo, o irmão do meu pai, Abel Pera, todos eram atores. O pai ainda tentou mudar o rumo da história. Meu pai, ele não queria que eu fosse atriz de jeito nenhum, porque a profissão do ator naquela época era muito sacrificada, eles tinham uma vida muito dura, duríssima. Eles sonhavam que eu fosse uma pianista clássica e eu pudesse sair do Brasil. Não teve jeito. O primeiro holofote se acendeu bem cedo na vida de Marília. Minha mãe diz que eu entrei no colo de uma atriz, amiga dela, numa peça onde precisavam de um bebê quando eu tinha 19 dias. Corre essa história. Pelas minhas pernas mesmo, fazendo Medéia de Eurípides. Quando eu tinha 4 anos na companhia da Henriette Morinot, fazia a filha de Medéia. Teatro foi a primeira paixão e a grande escola da atriz. Eu fui criada dentro das coxias mesmo. Me preparei assim, olhando os grandes atores, os médios atores, os maus atores, pelas coxias. Na década de 1960, a jovem bailarina já encantava as plateias. Nos anos seguintes, as imagens ainda eram em preto e branco. Mas a carreira da atriz começava a ganhar cores. Se consagrou nos palcos, experimentando gêneros variados. Deu vida a grandes personagens nos musicais. Carmen Miranda Dalva de Oliveira Maria Calas Doce de Leite, ao lado de Marco Nanini, foi sucesso na década de 80. Boa noite. E mais recentemente, na montagem sobre a vida da estilista Coco Chanel. Você naturalmente só me visto na Maison Chanel. Com o companheiro de muitas produções, Miguel Falabella fez a última peça, Hello Dolly. Sempre inquieta, conquistou o público e a crítica na direção de peças como O Mistério de Irma Vap, com Neila Torraca e Marco Nanini. No cinema, foram mais de 30 longas metragens. Viveu Ana Moreno, em Bar Esperança, de Hugo Carvana. Olha, e você? Arruma um outro lugar pra dormir, tá legal? Ao lado de Fernanda Montenegro, Marília era a Irene, de Central do Brasil, de Walter Salles. Vi seu anúncio nos classificados de amor. Ela foi também as irmãs gêmeas Magda e Magali, em Polaroides Urbanas, de Miguel Falabella. Entre tantos prêmios na carreira, um especial, como a prostituta Sueli, em Pichote, A Lei do Mais Fraco, de Héctor Babenco. Foi o primeiro filme que me deu aquele susto, assim, porque eu ganhei um prêmio internacional. Um dia me ligaram e eu tinha ganho um prêmio em Nova York. Foi muito bom isso, né? O Pichote me jogou no mundo. Na televisão, deixou seu nome marcado em 24 novelas, 5 minisséries, programas especiais e seriados. Participou do começo da TV Globo e cresceu com ela. Atuou em Ocafona, Bandeira 2, Bandeira 2, Uma Rosa com Amor. Fazer humor não era um esforço. A graça vinha de forma elegante, sutil, sem gritos. Fez o Brasil rir com personagens inesquecíveis, como a Rafaela, de Brega e Chique. É hoje. E quando a arte pedia amargura, a entrega era a mesma. Quem não se lembra da vilã Juliana, da minissérie O Primo Basílio? Eu vou ter tudo com o que sempre sonhei. Fora dos holofotes, era a leveza que ditava o ritmo da vida. Eu aprendi que a gente não deve se levar tão a sério. A gente não deve se achar. Se você se debocha um pouco, a vida pode ser mais leve. E a esperança com humor é uma boa filosofia de vida. A Marília, que o Brasil admirava, foi para a Avenida numa homenagem da escola de samba Mocidade Alegre, de São Paulo. O último trabalho de Marília Pera foi neste cenário. Vivia a Darlene, uma maquiadora, no seriado Pé na Cova. Mais um trabalho ao lado do amigo, Miguel Falabella. Não me engana que eu gosto. Nas últimas gravações feitas neste cenário do seriado, Marília Pera já sentia os reflexos provocados pelo avanço da doença. Na maior parte das cenas, ela aparecia sentada por causa das dores. Foi pouco mais de um ano lutando contra o câncer. Mas sem deixar de lado o prazer de fazer o que mais gostava, atuar. Em 72 anos de existência, ela deixa três filhos, marido, um número incontável de amigos e admiradores e obras inesquecíveis. Uma vida resumida por ela mesma. Acho que me defino como uma colcha de retalho de atrizes maravilhosas, de atrizes medianas, de atrizes ruins. Uma colcha de retalho de tudo que eu vi, vivi, senti, aprendi. Acho que é isso. Para sempre, aplausos a Marília Pera. A presidente Dilma, numa rede social, lamentou a morte de Marília Pera. Disse que o país perde uma das artistas mais talentosas que dedicou a vida à arte. A presidente Dilma, numa rede social, lamentou a morte de Marília Pera. Disse que o país perde uma das artistas mais talentosas que dedicou a vida à arte. E hoje, à noite, depois de altas horas, a Globo exibe Central do Brasil com Fernanda Montenegro e Marília Pera. O Jornal Nacional termina aqui. Um bom domingo para você. Um bom domingo para você. do Presunto Parma Sadia.